A exploração de urânio no Ceará é debatida com as indústrias nucleares do Brasil. Jazida, onde está a mina, tem grande potencial de produção e está localizada em Santa Quitéria, cidade localizada a 220 quilômetros da capital Fortaleza, Ceará, e o município é conhecido pela mina Atataya. A retomada de projetos de exploração de urânio associado ao fosfato foi debatida pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e as indústrias nucleares do Brasil, a ICB, durante a visita do presidente das indústrias nucleares, Carlo Freire Moreira, à Superintendência Estadual Ceará da Agência Brasileira de Inteligência. Nesta reunião foram discutidos os desafios, geração de emprego e mudança da economia local. Maiores informações, defesaemfoco.com.br Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.